E lá vem ele! Fala aí galera e sejam bem-vindos a mais um vídeo! E hoje estou aqui no server do Login, este Sky Minigames para ver se nós manjar aqui dos Kivars. Vamos aqui direto para a primeira partida, e estamos aqui nesta partida que começou e já estou pegando os itens dos baús no estilo caracol, porque eu sou nobilento. E esse baú demorou meia hora para abrir nem sei porquê. Olosco, nem sei porquê estou perdendo toda a partida há 20 anos para me organizar. Pronto, agora vamos sair daqui e ver quem está fazendo pontes. Esse cara já foi, pontaria lixo. Ué como assim, não sei se isso foi a Atken, vamos só considerar bar visual por enquanto. Muito suspeito isso, agora vou roxar no estilo não quero saber de nada para ver se ele toma KB. Só espero que agora não apareça nenhum homem galinha para me matar. Esses caras só ficam camperando e esperando a oportunidade de enfiar ovos no cu dos outros. Já chegamos e agora vamos pegar o cara para ver no que dá. Aí está ele, vamos pegar ele pelas costas. Ele toma KB sim, vou considerar aquilo um bag mesmo. Passa aqui seis itens, valeu. E agora que estamos up, vamos deminar esse meio fácil. Já me equipei aqui, espera deixa só pegar umas poções. Pronto, olha aquele cara aí subindo. Não vou deixar, não acertei a primeira. Mas a segunda é garantida. E pumba ele caiu e tomou danos de queda e do arco. Ele está fraco e vou matar ele agora. Olha o cara aqui. Se prepara amigo porque é combo direto na cara amigo. E você morreu amigo. E o seu amigo agora já veio revoltado. E por isso só vou tomar uma poção e já ir combar você. E mais um cara já foi combado. Vamos ver onde estão os outros. Mas antes só checar se tem algo da hora para nós equipar. Só essas botas acho eu. É só isso mesmo. E tem já um cara vindo para cá. Vamos preparar uma flecha para ele. Afatirei muito cedo. Deveria ter esperado mais um pouco. E agora não acerto mais nenhuma. Agora eu já me fatei e vou PVP direto. Vou combar até chorar. Agora só faltam dois. Devem ser camperiadores. Agora vou ter que ir de ilha em ilha à procura deles. Pov galera um deles se julgou pro Void. Mas o outro tá muito bem escondido na moral. Ops. Esqueçavam e vamos já acabar com isso rapidão. O cara sabe que não gá. Mas ainda tenta. KKKK o cara já jogando tudo. Que tem como se não houvesse amanhã. E pronto GG. Ganhamos a primeira partida. Deixa ver o resultado. 5 kills e 500 pontos. E claro o cara me chamando de apker. Vou só chamar de E só pela zoeira. E vamos para a próxima partida que está já começando. E vamos agora fazer o ritual básico da limpeza dos baús. Na moral eu preciso treinar o esvaziamento desses baús. Tá muito lento. Agora equipar tudo rápido. E já ir ruxar pro meio que nem um maluco. Vamos ver rápido. Não tem ninguém. Vamos. Vamos. Eita que foi isso. E é isso que acontece. Quando não fico atento no que os caras estão fazendo do meu lado. Melhor que não foi com ovos. Próxima partida. E do nosso lado temos uns o E. E também um artista. E daí. Artista. Será que o cara manjada a arte do PVP. Não sei não. Esvaziando aqui esses baús rápido. Eu as vezes fico vendo aqueles maluco. Esvaziando os baús em 2 segundos. E não entendo como fazem isso. E pelo que eu estou vendo. Parece que o zoeiro vai tretar com o artista. E eu vou aproveitar para me equipar. Eu não acredito. O artista não manjada a arte do PVP. Isso é vergonhoso. Sabiam. E agora vou mostrar para vocês como trollar um zoeiro. Sim. Vocês sabem que eles gostam de atacar pelo ar para dar crítico. Mas o que eles não sabem é que se eu fizer isso. Eles acabam tomando uma repulsão absurda. Ele já está se queixando pela repulsão kkk. E isso não é difícil de fazer não. E também não venham nos comentários dizendo que é. Aker. Por que não é? E para fazer isso. Vocês estão ligados que o seu mouse tem dois botões né? Bem. Se vocês clicarem nos dois botões. Rápido. Quando alguém estiver saltando contra você vai acabando. Por o cara voar do mesmo jeito. Que acabaram de ver. Ou ainda mais. E se não acreditarem. Só testar. Isso quando vocês estiverem jogando. Beleza. E pelo que eu estou vendo. Acho que vamos ser os primeiros a dominar o meio. Vamos só usar nossa poção de velocidade. Para varrer o meio no estilo flash. Ah não errei. Foda-se. Se eu pegar um espaz e 50 pontos. Nada mal. E bom galera. Se quiserem mais vídeos de Skyvar. Só deixar o like. Para eu saber se gostaram. O vídeo de hoje foi isso. Compartilhem o vídeo. Deixem o like. Inscrevam-se no canal. E falou. Deixem o like.